Vamos falar sobre um assunto muito polêmico e que tem dividido a opinião de muitas pessoas. É pecado o cristão jogar videogame? O cristão jogar Free Fire e outros jogos mais? É sobre esse assunto que nós estaremos falando nesse vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aí, deixe o seu like e vamos estudar. O Free Fire é um jogo de tiro online da Garena que ficou pronto dia 22 de agosto do ano de 2017, mas só foi lançado no Brasil dia 4 de dezembro do mesmo ano. Esse jogo é um jogo famoso por rodar tanto no smartphone como nos PCs mais fraco e agora também vai ganhar uma versão mais turbinada, que é o Free Fire Max para aparelhos mais robustos em breve. A tradução do inglês para o português Free Fire significa fogo livre. Em 2020, o jogo atingiu a marca de 80 milhões de jogadores diários ativos. Desde então, esse jogo não tem saído da lista dos jogos mais baixados do Google Play Store. Se nós compararmos os jogos de 15, 20 anos atrás com os jogos de hoje, nós vemos uma grande diferença. Os criadores dos jogos de hoje fizeram jogos já com a realidade virtual. Para que o jogador se sentisse dentro do jogo. E isso é um grande problema, porque vicia as pessoas cada vez mais rápida. As pessoas têm mais dificuldade de parar de jogar esses tipos de jogos. Pesquisas comprovam que quanto mais as pessoas ficam expostas a jogos como estes, elas têm tendência em mudar a sua personalidade. Algumas pessoas se tornam até mesmo muito mais agressivas a partir do momento que começam a jogar esses tipos de jogos. O problema maior é na juventude, quando os jovens ficam muito tempo diante da tela de um celular, ou até mesmo de um computador ou de uma televisão. E aí eles deixam até mesmo de comer e de dormir. E é claro que vem as consequências. Esse mesmo estudo comprova que entre os jovens está crescendo o número de pessoas depressivas e também com síndromes de ansiedade. Além disso, também está crescendo o número de queda de rendimento causado pela perca da capacidade de concentração. Mas afinal, existe um versículo bíblico explícito dizendo você não pode jogar videogame? É claro que não. Até porque se nós pegarmos o tempo que a Bíblia foi escrita para os dias de hoje, é muito tempo. E até é impossível que Jesus ou o apóstolo Paulo, como outros apóstolos, escreveriam a respeito disso que nem existia na época. Porém, a Bíblia é o nosso manual de fé e prática. Então é através dele que nós alinhamos a nossa vida conforme a vontade de Deus. Então eu quero usar apenas dois versículos aqui como peneira para esse tema. Ou seja, se esse tema passar por essas duas peneiras, aqui você pode jogar tranquilamente. Mas se ele não passar por essas duas peneiras, esses dois versículos aqui, nós devemos nos afastar dessas coisas. Vamos lá. O primeiro texto é 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 12. Olha o que Paulo diz. Todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Paulo está dizendo, todas as coisas me são listas. Ou seja, não tem uma proibição. Então eu posso, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O segundo texto é semelhante. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23, diz assim, Todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas me edificam. Então diante desses dois textos, nós vamos analisar esse assunto. Eu quero aqui passar para você mais uma informação importante a respeito dos jogos. Quais são os jogos mais vendidos no Brasil ou fora dele? Um dos jogos mais populares e celebrados em todo o mundo é o Fortline. Foi lançado em 2017 e atraiu cerca de 125 milhões de jogadores somente no seu ano de estreia. Hoje ele conta com 350 milhões de contas registradas. Também nós temos o Minecraft, que tem cerca de 112 milhões de jogadores registrados. O Free Fire também, 50 milhões de jogadores ativos todos os dias. E também tem o Cross Fire, que é cerca de 1 bilhão de jogadores registrados. Ou seja, é muita gente, tanto no Brasil como fora dele. Pessoas que estão envolvidas com jogos como esse, quem sabe hoje não conseguem mais parar de jogar, porque viciaram a um ponto que não conseguem mais dominar o seu próprio desejo, a sua própria vontade. Então, usando esses textos, em primeiro lugar, os jogos, será que nos dominam? Como Paulo disse, todas as coisas me são listas, eu posso. Porque a Bíblia não proíbe, só que não me deixarei dominar por nenhuma delas. A partir do momento que eu sou dominado por alguma coisa, o apóstolo diz assim que por aquilo que o homem é vencido do tal, se torna também escravo. Ou seja, se você é vencido pelo jogo, você é escravo do jogo. E para responder isso, nós precisamos nos perguntar quanto tempo você joga por dia? A vida é muito curta, mais ou menos, o homem vive em média 75 anos de idade. E se nós realmente dormirmos como os médicos ensinam, 8 horas por dia, o dia tem 24 horas. Se você dormir 8 horas, você dorme 1 terço do seu dia. Isso quer dizer, se você viver até os 75 anos, 25 anos você vai dormir. E você vai viver somente 50. Então, o período de vida é muito curto. Por isso que nós não podemos perder tempo com coisas que, além de nos dominar, não nos edificam. Sem contar que esse tempo que nós perdemos, ele jamais vai voltar. É um tempo perdido. Às vezes as pessoas estão tão fissuradas para passar de fase, para passar por obstáculos, e ali parece que é tão importante para ele ou para ela, e ele não consegue enxergar o mundo à sua volta, não consegue enxergar que muitas vezes perde até mesmo a sua saúde, não se alimenta direito, não dorme direito e acaba por ser dominado por esse jogo. E a partir do momento que o jogo nos domina, isso se torna algo ruim para nós. Então, se torna sim um tipo de pecado. E como eu disse, hoje os criadores fazem esse vídeo com uma resolução incrível. Ou seja, você parece que está dentro do próprio jogo. Já é intencional para que as pessoas joguem cada vez mais. E quantas e quantas pessoas ainda, além de jogar esses jogos, gastam dinheiro com isso, comprando ali alguma coisa adicional para poder passar de fase. E tudo isso é uma manobra. É uma maneira que o inimigo faz para prender as pessoas, para que elas não vivam conforme a vontade de Deus. Para que elas façam as suas próprias vontades, que é a vontade da carne. Esses dias postaram em uma rede social uma menina, juntamente com seu avô, numa praça de alimentação. Eles estavam sentados ali, quem sabe esperando ser servido. E naquele momento aquela menina com cerca de 12 a 14 anos de idade estava ali mexendo o celular e na frente dela o seu avô só observando. E esse é o retrato das pessoas de hoje. As pessoas de hoje não conseguem se comunicar mais. Infelizmente estão tão dominadas pelo aparelho celular, pelos jogos do celular, que estão perdendo a vida. Amanhã depois o avô, a avó, o pai, a mãe já não vão existir mais. É por isso que você vê hoje, muitas das vezes no velório, o desespero das pessoas. Porque sabem que poderiam ter feito mais. Sabem que poderiam ter aproveitado mais o seu tempo. Sabem que poderiam ter ajudado mais as pessoas e não fizeram porque estavam tão cegos e tão dominados por aquilo ali que deixaram a vida passar. E eu lembro você que a vida é uma só. Ou você aproveita ela ou você vai perder as oportunidades. Outra peneira que nós precisamos usar é Todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas me edificam. Outra coisa que nós precisamos nos perguntar Esses jogos não têm roubado o tempo que nós deveríamos estar com Deus? Como por exemplo, leitura da Bíblia, oração ou até mesmo ir à igreja? Muitas pessoas deixaram de fazer essas práticas aqui, que é orar, ir à igreja e ler a Bíblia. E estão cada dia mais enfraquecendo na fé. Com certeza você já ouviu falar no Rodrigo, o chamado El Gato, que é um dos maiores jogadores de Free Fire do Brasil. Pois é, antes ele era pregador da Palavra de Deus. Eu não sei se você chegou a ver alguns vídeos que ele fez. Ele fazia o gatinho lá, ele fazia alguns textos bíblicos. Falava alguma coisa concernente à Bíblia e era algo especial. E aí eu pergunto, vale a pena? Quem sabe muitas pessoas estão jogando hoje, dizendo, não, eu vou me tornar profissional. Porque eu quero ter uma vida boa, eu quero ter uma vida próspera. Mas será que vale a pena você trocar a tua família? Você trocar, em primeiro lugar, Deus por essas coisas? Porque eu duvido hoje. Hoje você pode acompanhar, você pode até pesquisar aí pra você ver qual é a vida que ele leva hoje, uma vida luxuosa. Mas tudo isso vale a pena? Será que vale a pena? Deixar as coisas de Deus, deixar de servir a Deus pra servir as suas próprias paixões? Hoje, infelizmente, nós temos uma geração que conhece tudo de série. Você pode perguntar pra ele qualquer tipo de série, de qualquer tipo de televisão, ele vai saber. São uma geração que conhece os atores, conhece as atrizes, conhece o jogador de futebol, conhece de tudo. Mas pergunta pra ele sobre a Bíblia. Pergunta pra esses jovens ou pra essas pessoas adultas se eles conhecem quais foram os doze apóstolos de Cristo. Pergunta se eles conhecem quais foram as doze tribos de Israel. Eles não vão dizer. E quando nós vamos perguntar alguma coisa assim, eles vão dizer, não, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo pra ler a Bíblia. Muitas pessoas estão dizendo, eu não tenho tempo de ir à igreja, minha vida é corrida, eu não tenho tempo de ir à igreja. Sabe por quê? Porque já elegeram suas prioridades. A prioridade dele não é ler a Bíblia, porque ele não tem tempo. A prioridade dele é ficar duas ou três horas diante de uma série de televisão. Ou até mesmo diante de um videogame. E aí vão dizer, não, eu não sou uma pessoa viciada, porque eu paro, a hora que eu quiser eu paro. Mas não é isso que as suas atitudes estão demonstrando. E aí, além desses jogos roubar nosso tempo com Deus, ele também rouba nosso tempo com o próximo. Isso é interessante porque quando perguntaram pra Jesus a respeito da lei, o que ele disse? Amar a Deus, amar o próximo. E esses jogos destroem esses dois princípios. Ele faz você não ter tempo pra Deus e depois não ter tempo pro próximo. Quantos casamentos estão sendo destruídos? Porque os maridos, infelizmente, estão viciados nesses jogos. E não é só o homem. Muitas das vezes os jovens ficam horas e horas trancados dentro do quarto, jogando esse tipo de jogos. Que vai lhe prejudicar, não somente a sua saúde física, mas vai também lhe afastar de Deus. E amanhã depois, começam os quadros de depressão, os quadros de ansiedade. E aí, muitas das vezes, o pai e a mãe vai correr gastar dinheiro com o psicólogo. Vai correr gastar dinheiro com medicamentos que não vão funcionar. E aí, o que acontece? Vão culpar muitas vezes a Deus. Por que Deus não fez nada antes? Por que Deus não cura? Por que Deus não liberta? Um dos grandes problemas dos jogos online é que ensina o jogador a passar de fase, a passar por obstáculos. Mas esses mesmos jogadores têm dificuldade em passar obstáculos na vida real. Eles não conseguem ter relacionamento. Eles não conseguem viver os filhos. Não conseguem mais obedecer seu pai e sua mãe. Em muitos casos, as pessoas estão ficando cada vez mais estressadas. Cada vez mais agressivas. As pessoas têm dificuldade de se relacionar uns com os outros. E aí surgem os problemas. Surgem a separação do casamento. Surgem, muitas das vezes, as brigas dentro do lar. Porque os filhos não respeitam seus pais. E tudo isso porque nós deixamos de ler a palavra do Senhor. Então, se nós usarmos esses dois textos, todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, nós vemos que o jogo domina as pessoas. Todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas me edificam. E esse jogo, pelo contrário, ao invés de edificar você, afasta você de Deus, afasta você do teu casamento e afasta você das pessoas e afasta você da tua família. Então, diante desses textos, esses jogos não são bons para o cristão. O cristão precisa se ocupar com outras coisas. Coisas que edificam e não que lhe destroem. Coloca aí no comentário se você conhece alguém e, quem sabe, já passou um período viciado nesses jogos. Ou, quem sabe, se você mesmo começou a jogar e conseguiu parar. Deixa aí nos comentários. E não esquece também, compartilha esse vídeo com mais pessoas. Deixe o seu like para nos ajudar a divulgar para mais e mais pessoas. E que Deus em Cristo Jesus vos sigam abençoando. E aí E aí E aí